Música Ora bom pessoal se vocês estão muito bem vindos a mais um episódio aqui do Mad Max Está a ser uma série excelente Estamos no terceiro episódio Vamos pescar então aqui Mais alguns craps também 100% útil Vamos pescar então aqui a carcaça do carro que nós queremos Ora temos que dar a escolher entre este Este também está nice Este não é igual do Da intro Hot Rod Old school mesmo Ora a principio Será este Wild Hunt E está Venha então Wild Hunt O que é isto? Parece o gaste da guerra das estrelas Meu Os Sand People Ixi Estão a chinar tudo E o Homem de Jesus Estão a chinar já Calma calma O Sand Rattler O nome destes personagens Provavelmente baseados no Sand People Bom Olha já foi Temos aqui uma farrita Pois mas eu não estou chinado Que é mal Toma Estou quase nas lonhas Aí é a definir Toma Coloca Menos um Ai é a definir Tu lhe dá bom isto? Aí aparece o Bruce Lee Ele tinha mais para afimbrar Ele tinha mais ali um objeto para lhe dar Agora vamos então Seguindo Toma Incha Aí está Ia vai cair logo pela escada descer e vamos descer pela escada Parece-me bem Aí está Já me podemos estragar o carro Acabei de ligar lá Já me podemos estragar o carro Mas não pode ser Senão não há Há ansiedade Ui Temos 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 fight dance de carros Está-se bem Está-se bem Está-se bem Temos a caçadeira Ia Ok E contra a parede Ia Falou o meu parchar Ok Mas eu não vou disparar Isto não me parece boa ideia Da mais Da mais Pico Diego Ufo Não vou disparar As balas são Ai Eu tenho que atropelar Não é passadeira chaval Não é passadeira Ora Tenho Vou testar uma nalga Aí são dois Calma 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 E vai Toma Aqui nada Eia Estragou-se todo Eu também Diga-se a passagem Tem um lá na minha frente Tem um lá na minha frente Está-lí Está-lí Tumba Já quase que fostes Isto já foi Pronto Menos um Isto deve ser um pouco A preta branca é mágia Porque a energia está mesmo Nas lonas O que é que se passa aqui? Uhuu Três duplas Ok Missão feita Prova super rápida E vamos então Para mais uma missão Ok Portão errado Aquilo era o Eject Quando as coisas estão Mais ou menos Um gás carreira naquele botão E eles Hala A situação está preta A gente Zoomca-se Ok Então Seguir para ali Ok Só marcando um mapa Que eu Com direcções Passam muito a mal E assim Seguimos já Para o sitio correto E para o esconderijo Do chumbagat Vocês vão reparar que de vez em quando as side quests aparecem ali Mas eu vou fazendo-as Não vou fazer vídeos de side quests mas vou fazer side quests Para que não se torne chato não se faz vídeos de side quests O habitat O habitat E eu estou aqui no hideout Vamos falar então com o chumbagat para começar uma missão Ok chumbagat Dando-se então a missão E eu tenho de apanhar aqui peças Bora lá Sim, eu tenho de fazer um arpão Eu sei Vamos lá Vem para que servem os scraps É bicho mesmo Temos de juntar scraps E agora, o que é que falta mais filho? Sim Ah, tudo Sim Mas o jack tip Não está aqui Não está aqui Não está aqui Não está aqui Está no meu bloco Para... Está lá para... 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 Ok Já faz não pagar as contas Vamos então devolver Aqui a ponteira ao chumbagat Que ele gosta muito da ponteirita Que até guarda na caminha dele Eu tenho o jack tip Aqui está Nice Já podemos fazer aqui um aeropãozinho Olha aí está E... 15 paus? Fazer o aeropão? Vai se vai, tem boas Prova, super nova Olha aqui isto Já faz aqui um Mais umas coisas Tudo o que gosta de deixar de fazer A gente faz aqui Que é nice A chance Ela vai precisar de nitroso Eu sei como Mas... Nós precisaremos As partes Nós só conseguiremos É fácil Com o hop Sim Mas primeiro O Scrotus War Boys Estão lá E se não Apenas os números Isso significa o fim De você Eu E o magnum opus Ok? Vamos lá Então eu acho que Espero que a gente vá Fazer mais uma missãozita Já tem um carinho nice Ok Temos de subir estas focarias Faz parte da nossa missão Basicamente é para a gente experimentar Como é que funciona O aeropão Ora Então Pega uma caçadeira Exato Agora sim É pá Vamos fazer para o Dr. Caramel Aí está O óvulos para a rua Opa Estão a ver aquilo ali no chão Vista de valor Que tu conheces o que queriam Façam o que fizerem Apenhem sempre de tudo Vai-nos dar jeito Para envolvermos o nosso personagem Seguimos então Espera a próxima missão A próxima missão Se assim se pode dizer Ok Tem de ser por aqui então Ui! Temos rampinha ali Melhor não é? Ok Vamos falar para cima Para saber o que é Alright Está ali Imagine que quando puxa o aeropão Fica em slow motion Com o poder de mulher Estou longe demais Ok Não Agora sim Estou a falhar o tiro Exato Vamos puxar este. Que chica patina. Perfeito. Vamos apanhar então o que nos falta. Bora lá. Este é ele. Enfim, carrega tudo de caro de comida. Estou cheio de... Cenas que me vêm na boca. Vêm-me na boca já. Falta isto do Eruco, penso eu. Mas antes disso vamos ver aqui esta Site Quest. Deve ser coisa básica. O que é que se passa aqui? Não? Caraca é isso. Hum, cá em cima. Pois, não está pronto. Isto são as pequenas de Site Quest que a gente tem para fazer. Ih, eu já lhe dei uma misca. Ora, foste. Tu. Toma. Cospa um bocadinho de sangue. Tu. Nem. Falas. Ah, estás. Estendido. Ok, perdem lá para passar. Ora. Falta mais uma de Scrap para terminar aqui. O local... Onde é que está? Isto é o problema que vais terminar aqui à procura destas coisas escondidas. Ah, está aqui. Cá está. Aí está. 100% looted. Muito nice. Vamos então, agora sim, para o último objetivo. Para o último objetivo deste episódio, pessoal. Espero que tenham gostado da série. Ah, vai ser muito nice. Está a ser um jogo muito difícil de jogar. Deixem os vossos comentários, pessoal. Procurem também no Facebook e no Twitter. Ah, eu deixo os vossos comentários. E se eles vocês estavam vendo aqui no canal, eu terei até o prazer em vos responder. Claro. Olha. Acá está. Aeropãozinho. Prova superada. Olha. Está aqui nada. Está cá nada. Estranho. Ah, não está? Não está. Sigamos para mim. Ora. Então temos de fazer Scout da Camp. Ok. Então temos de pesquisar aqui o... O camo. O quartel. Dos caramelos. No ponto de vigia que cai em cima. Isto é condição. Não está bom. Obrigado de seguir vocês, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem os vossos comentários. Não se esqueçam. Não se esqueçam de subscrever o canal. Abastem no Youtube. Façam o barra CCC Colby. E subscrevam lá. Aqui tudo. CCC Colby. Over and Out. Fui. 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 I'll deal with them before entering